Escarpe Navel, arriba! Centro Domínguito, sende, sende! Futebol, futebol, futebol! Liga MCB 2017 Su gran final ta ja domingo o dia 17 Ora Centro Domínguito topa cara a cara com Escarpe Navel Anh a passar, nang a topo outro caba E Centro Domínguito a gana É anh aki, como lo para? Centro Domínguito lo repeti e gana O Escarpe Navel lo toma revancha Cantera! Adiciona Wega Entrada General, 10 Florim adelantar Dia de Wega, 10-2-50 Multia Exastor Plus, 5 Florim MCBI, bom amigo de deporte e FFK, tem invitabo Na Wega final, de futebol, futebol, futebol!